Eu já vou tirar desse ônibus aqui, vazando aqui Me chora! Aqui! Me chora aqui! Ah, o velho da porra! Eles me ensinam como operar em um nível sério Não há mais o velho da porra! Você sabe o que eu digo? É por isso que nós temos um set-up assim! Ei, olha! Clique na página de contrato de segurança e veja essa porra! Pronto, eu vou explorar aqui rapidinho! Eu nunca vi aqui! Aqui! Ai, entra, vai! Pega aqui! É só para explorar, explorar contra o pai que eu comprei! Vai! Puta que pariu! Ai, que carro feio, mano! Vai tomar no... Carro não freia! Não te ajuda, é pesado! Ele vai cobrir o negócio de arma! Tem que frear uns 30 segundos antes! Tá merda frear! Ele veio! Olha aí, cai da plataforma! Se cair uma rodinha já era! Um super, e vindo! Olha aí, isso, mano! Puta que pariu! Se cair uma roda do carro para fora, logo aí já era! Estou ouvindo, estou patrocinado. Vai ser o chope aqui. Chope? O chope. O chope. O chope. O chope. Não dá pra isso você. Não, não dá pra outro. O chope. Você falou sopa. Que beleza. Eu preciso descobrir como interage com ele. Vai ser um galão. Só ele acordado. Não, deixa ele acordar pra interagir. Ele morreu. Vou levar a fora. Oh, louco. O chope. O chope. Ele tem maconha. Mano, pra eles virem... Pra eles virem com o Michael. Com o Franklin. Daqui a pouco traz o Michael também. A versão do Michael. Depois. Depois do Trev. ele fica vivo. Ele fica a barão de... de sereno ainda. Ele fica a barão de sereno. Ele fica a barão de sereno. E Michael. Que? Vem pra garagem Mas tá quase acabando Vem Ander aqui no carro Tá Ah, por causa da hora esse parkour, só que esse carro aqui não dá Não, porra, caiu Vamos dar uma missão de que ele cagou E eu sei que esse cara é pessoal Mas eu só queria lembrar que esse avião foi derrubado em algum lugar no deserto Caramba, já tinha uma obstáculo lá atrás Hoje ele está passando a primeira vez Não, não, não Não, não Não, não Não, não Nossa, que carro zoado hein mano Você é uma senhora doido Uma rodinha que agora vai ficar pra fora e já perde toda essa habilidade do carro Não, não Não, não É Ah, meu ovo Ah caralho Final de novo Mas já está acabando a corrida. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, é outro lugar Puta mano Meu deus do céu cara que carro ruim da porra O que eu to fazendo da minha vida? Daqui eu to na linha chegando. Puta! De novo no mesmo lugar. Eu vou te trazer. Eu vou voltar para ela então. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não cai não, cara. Vamos ver o que é isso. Alguém se tem uma janela? Onde? É... Vocês estão em sessão privada? Aham. Calma aí, vocês já estão acabando a corrida aqui. Hoje eu vou te dar assim que... Depois eu vou te dar uma corrida aí. Ai... Caralho meu! Nossa, o bichão está aqui ainda. Nossa, o bichão está aqui ainda. Estou me descoberto. Estou me descoberto. Estou me descoberto. ấp? Ai, que preguiça boa Cheguei aqui na opção moda, gente Não, 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 não Convida aí, convida aí. Convida, vou acordar. Vou falar no chão. Convida, convida aí. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Convido. Convido como seja o mundo. Sem você por bem. E eu não sei. 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 O que vocês estão fazendo aí em cima, mano? É em cima a missão? É porque eu estou fazendo a procuração. É isso aí, homens! E aí, homens! O que é isso? 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 Vamos! Eu vou ligar o cliente! Eu vou ligar o cliente! Estou indo lá na Lenore! É. Eu tenho o seu podcast, SS! O que é isso? O que é isso? Ah. Ah, eu cheguei na hora de novo. Meu jogo está respondendo no programa módulo. O meu cliente. Acabo de contratar o Lucas. Acho que o carro vai pegar agora a minha Porsche ou o meu carro novo. Vou pegar meu carro novo. Vou ter que sair da garagem para entrar. E aí, entra aí. Cadê vocês? Fica parado aí. Fica parado aí. Eu estou chegando aí. Fica parado aí. Fica parado aí. Fica parado aí.